Eu tenho certeza que essa é a medicina do futuro, que o futuro já está acontecendo. Eu ouvi falar do curso, né, e eu fiquei curiosa, né, para saber como é que funcionava e tal, e eu comecei a frequentar, então eu comecei a usar em alguns amigos, em mim mesma, né, alguns florais. Eu achei que teve uma diferença, assim, uma amplitude de resultado, eu, digamos, acho que foi mais rápido, tá? Eu senti, assim, uma rapidez maior. Então, assim, o que eu percebo é que por essa coisa da energia, da troca, das energias sutis que estão ali no biocampo o tempo todo, né, porque há essa ressonância e a função, tanto de uma quanto do outro, é justamente a harmonização, né, buscar a saúde, né, que é isso que nós buscamos como agente de saúde, né? Você quer ver o paciente caminhar. E dentro dessa questão, é importante, assim, que eu observo o nosso desejo, dentro dessa física quântica também, dessa terapia quântica, é que o paciente aprenda a caminhar sozinho. Então, ele ser protagonista da própria vida, né? Ele entender, ele começa a tomar uma consciência maior do corpo, né, de tudo que está sendo feito ali, que ele pode ter essa possibilidade de uma autocura, de um autocuidado e sem misticismo, sem nada. Eu acho que hoje, com as nossas pesquisas, né, eu tenho certeza que essa é a medicina do futuro, que o futuro já está acontecendo. Eu, assim, sou extremamente grata, que a gratidão é uma vibração muito forte, né, que a gente sabe que vibra amor, né? Então, assim, é uma gratidão muito grande, que eu sinto, né, por esses conhecimentos e por proporcionar ao paciente, ao nosso, as pessoas, né? Eu não vou falar nosso paciente, parece coisa, mas proporcionar às pessoas essa autonomia, né? É lógico que isso com orientação, com estudo, com critério.